Galera, mais um vídeo nessa sexta-feira, dia 18 de agosto, e olha, essa primeira notícia é muito empolgante. Pode ser, presta atenção, pode ser já um novo God of War dando as caras aí na mídia, hein? Ei, Laiá, ó, além disso tem beta anunciado, beta ou demo? Deixa eu conferir aqui pra vocês. É uma demo, é uma demo, cara, melhor que beta ainda, do Yakuza Like a Dragon Infinity Hell. Um jogo que tem um nome bem grande, mas assim, ele foi anunciado há um tempo atrás, empolgou bastante gente com aquele trailer do cara peladão lá, foi loucura total. E também tem outras notícias, bom, de qualquer maneira, galera, já deixa o like pra fortalecer, tô deixando o link aqui embaixo na descrição pra vocês, do Rei dos Coins, melhor loja no Brasil pra você pegar seus gift cards, viu, galera? Pra Playstation, Xbox, Nintendo, uma comidinha no iFood, uma assinatura ali no Spotify, Netflix, tem tudo lá no Rei dos Coins. E também, é claro, The Play Games e celulares, tá o link aqui embaixo, minha recomendação fica pra assinatura Playflix, que tá em promoção, galera. Promoção vai rolar até o dia 25 agora de agosto, não perca essa oportunidade, cola lá na The Play Games e garanta a sua. E galera, pega notícia na tela, vamos falar disso! Isso, novo God of War pode estar em produção, o jogo vazou, sugere uma vaga de emprego da própria Santa Mônica. Isso daqui, galera, presta atenção, não é uma suposição, não é um boato, isso daqui é verídico, tá? Isso daqui é verdade. Realmente, a Sony Santa Mônica está produzindo um novo jogo e ela sugere aí, através de uma vaga de emprego, pra quem quiser trabalhar lá na Santa Mônica, que esse projeto seja algo em torno da franquia God of War. Pode ser a continuação aí do Ragnarok, pra encerrar talvez a trilogia? Talvez! Será, mano? Meu Deus do céu, tô já extremamente empolgado. Vamos ver isso daqui, ó. A Sony Santa Mônica já pode estar desenvolvendo um novo God of War. A equipe da PlayStation Studios busca um designer de combate que esteja familiarizado com o sistema de batalhas dos últimos dois lançamentos da franquia, pra trabalhar no seu próximo grande jogo dentro da desenvolvedora. Além de saber a respeito das mecânicas, o profissional que queira trabalhar na Santa Mônica também precisa ter conhecimento profundo sobre as criaturas, pra poder se comunicar com o restante do grupo responsável pelo projeto. Ou seja, é algo relacionado de fato a God of War. Porque senão não faz sentido a pessoa ter que conhecer das criaturas, de toda a parada ali dentro do God of War, pra trabalhar em outro jogo. Não faz sentido. Com certeza é um novo God of War já sendo desenvolvido. Capacidades criativas e técnicas aliadas a uma experiência de mais de dois anos na indústria também são requisitos pra completar a vaga, tá? Agora, o mais interessante pra quem quiser trabalhar na Santa Mônica Studios, além de possivelmente lidar aí com o novo God of War, é o pagamento. O pagamento é bem recheado, hein? Esse profissional que for completar essa vaga na Santa Mônica vai receber algo em torno de 83,4 mil dólares até 125 mil doletas. Meu Deus, cara, uma profissãozinha aí muito bem vista, hein? Se você quiser, ó, manda currículo lá pra Santa Mônica. Depois de Ragnarok, a saga de Kratos Atreus pode tomar vários caminhos. Nos restos esperar pra saber os próximos passos da desenvolvedora, mas é óbvio que isso vai demorar um tempo ainda. Os caras tão começando a pensar no jogo, talvez até uns esboços aqui e ali sobre o rumo da história e tão contratando profissionais pra trabalhar no estúdio, pra desenvolver. Pra aí só depois de alguns anos ainda vir com o anúncio. Então, se você espera que o novo God é pra agora, nada a ver, tá? É mais daqui a alguns anos só, mas já é interessante saber que o novo God of War provavelmente, muito provavelmente, já esteja em desenvolvimento. Eu, sinceramente, adorei essa notícia, hein? É a bomba do dia, bomba da sexta. Vocês gostaram? Comenta aí. Partindo pra mais uma informação, galera. Vamos falar agora da demo do Like a Dragon Infinity Health? Wealth? Acho que assim se fala aí, né? O jogo do Yakuza, mano, foi maravilhoso aquele anúncio, super divertido, legal demais. Terá demo em novembro. O teste fará parte do conteúdo que chegará com o Like a Dragon Gaiden. O Like a Dragon Gaiden aqui vai estar disponível já no dia 9 de novembro, que é o mesmo dia dessa demo. A Sega e a RGG Studio prepararam uma surpresa para os fãs da franquia Yakuza. Like a Dragon Infinity Health terá uma demo no dia 9 de novembro. Quem acompanha a saga deve ter lembrado que esse é o mesmo dia da estreia, né? Do lançamento do Like a Dragon Gaiden. Isso mesmo, o teste será oferecido como parte do pacote pelo visto. As companhias não disseram se a demo estará prontamente acessível dentro do jogo ou se será um download separado. No entanto, eles sugerem que esse teste especial ficará mesmo limitado para quem for obter aí o Like a Dragon Gaiden, beleza? Então é uma notícia interessante aí. Vamos ver lá no dia 9 de novembro como que vai ser isso. E vocês, tão ansiosos para estar jogando aí os próximos Yakuza também? Comenta aqui embaixo para eu saber. Galera, para finalizar o vídeo, olha só. O jogo da Capcom será removido do PS Plus Extra e Deluxe. É uma notícia não muito boa, mas Umbrella Corpse sairá também do serviço agora no dia 19 de setembro. A Sony havia, previamente, divulgado a lista dos jogos que vão deixar o catálogo S Deluxe agora nesse próximo mês de setembro. E esse jogo da Capcom aí, o Umbrella Corpse, não estava na lista. A Sony veio atrás, voltou atrás, adiciona mais um jogo para remover. E ele é o Umbrella Corpse. Você tem até o dia 19 de setembro para estar jogando ele. E, cara, no dia 19 de setembro saem muitos jogos, né? O Steep sai agora no dia 31 de agosto. E aí todos esses, ó, Shikori, Death and Request 2, os Watch Dogs, Deathloop, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Hidhog 2, Todos esses jogos, vão sair tudo no dia 19 de setembro. Então, realmente, dia 19 de setembro é um dia bem ruim, bem triste aí para assinantes da PS Plus Extra e também Deluxe, né? Então, fica a dica aí para vocês. Se vocês têm interesse em jogar esses jogos, joguem antes do dia 19 de setembro, que eles vão estar deixando o catálogo, fechou? Obrigado a todo mundo que assistiu, gente. E até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu! Tchau!